Oi gente, eu tô aqui pra falar um pouco sobre moda e claro, eu vou mostrar uma das grandes tendências de maquiagem do momento, as cores metálicas. A beleza de muitos desfiles das temporadas de moda desse ano trouxe de volta os tons metalizados em várias cores e jeitos de usar. Eu vou começar aplicando o CC Cream com o pincel do centro para as extremidades do rosto. Nos olhos eu vou aplicar a sombra número 1 do quarteto Esmeralda e eu aplico no canto interno do olho até o meio com o pincel. Do meio até o final da pálpebra eu vou aplicar a sombra número 2. Eu gosto de aplicar a sombra número 4, que é um tom mais marrom, para fazer o côncavo. E eu aplico com o pincel fazendo movimentos de vai e vem. O segredo para a cor da sombra ficar mais intensa é depositar a sombra com o pincel ao invés de arrastar o produto. Para iluminar a área dos olhos eu gosto de aplicar o CC Cream com o pincel no lugar do corretivo. Para finalizar os olhos eu vou aplicar a máscara de cílios Super Drama. Eu aplico muita máscara em cima e embaixo. Eu escolhi o blush rosa para compor a minha maquiagem e eu gosto sempre de aplicar do centro do rosto em direção às têmporas. Para terminar o look eu vou usar o batom Sexy Nude. E pronto! Look com sombra metálica, perfeito para você brilhar nas festas de final de ano. Esse foi o Tá Na Moda na Avon. Até a próxima! Tchau! Tchau!